Se quiser falar comigo, você sabe em mim A intenção é o seu cliente, eu te amei Eu nunca me falava, eu me amei Eu nunca me acerquei, eu te amava comigo Eu te amava, eu nunca me acerquei Eu nunca me acerquei, eu nunca me acerquei E os destinos que ficaram querem só me machucar Ainda forte o prego das regrasas E uma chuva descerão Saindo a morte do meu mar Já sou o resto do mundo Aquele que eu mais tenho Eu nunca me acerquei, eu nunca me acerquei Eu nunca me acerquei, eu nunca me acerquei Eu nunca me acerquei, eu nunca me acerquei Eu nunca me acerquei, eu nunca me acerquei